E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje, tá? É isso aqui galera, mais um vídeo de calma, mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Obrócolis mano, e hoje galera, nós estamos aqui mano, de novo no Anime Mania velho Pois, eu vou mostrar pra vocês aqui galera, todo o poder que o nosso querido Shanks aqui mano Que é um personagem lendário que eu peguei aqui velho, eu peguei aqui quando eu estava girando Eu cheguei no 45 e daí tem um lendário confirmado e o Shanks estava na loja E eu decidi pegar ele mano, por mais que eu pudesse escolher, é, será que eu pego ele, será que eu espero outro Mas eu decidi pegar ele pra ver como é que ele é, ele tá level 6 mano, deu uma boa pala nele E estamos em outra conta só pra revelar galera, estamos na Rogério Better Race mano É a primeira lendária nessa conta mano, e vale muito a pena velho, eu vou falar pra vocês Porque como a gente tem lendários garantidos, é muito bom você ter várias contas Principalmente eu que faço conteúdo sobre anime mania, pra sempre que eu puder mano, eu conseguir pegar um lendário específico, tá ligado E é sempre bom também ficar fazendo giros contra as contas pra também manter garantido Então galera, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e vamos que vamos velho Testar o Shanks aqui velho, vamos dar um play Ahn, a gente tem Maruto aqui, tem Rapper, opa mano, a gente tem a... Ahn, velho, aqui a gente tem a Naruto, mano, ó, aqui tem um outro modo mano Porque de bastante a gente só tinha o Naruto, deu uma atualizada agora mano Tá, vamos na Bandit Hard, que é a máxima que eu tenho com essa conta Eu tenho que zerar todos os modos Stories galera, provavelmente eu vou fazer um vídeo quando eu for zerar, beleza? Então vamos que vamos velho, vamos que vamos velho Aqui, sozinho é muito difícil Mas sem precisar a gente vai em cyberpúblico, pede ajuda pra amigo, pede ajuda pra galera mano Então vamos que vamos velho, vamos que vamos Testar o Shanks mano É, muito... mano, se eu não me engano É, é, só tem ele pra escolher Então mano, é o seguinte velho É, vamos ver como é que ele é Eu não sei como jogo com ele ainda mano Eu nunca jogo com os personagens, só tento upar eles mano, o máximo que eu consigo Mas, fica de... é mano, é difícil hein, é difícil Tá, vamos fazer o combo E o combo, pera aí Boa, tá, consegui, vamos fazer o primeiro combo sem sofrer maiores danos Vamos ver se consigo, beleza Tá, consegui fazer o ataque pesado Tá, boa, boa Ah mano, sai velho, esses bichos tem que consertar isso aqui velho Não tem graça velho isso aqui no jogo Aí, boa, tá E boa Tá, boa, conseguimos finalizar Ah, só a gente vir aqui ó Boa, boa, boa Tá mano, ele é bom mano O problema é esses bichos aqui ó Se é ataque normal mano Que é o que a gente fala que é o ataque básico E o ataque pesado deles são muito bons velho O problema é esses bichos que ficam pulando velho Ó, lá vem, lá vem, lá vem Eles pulando Beleza Então é só a gente pular igual velho Conseguimos Tá, conseguimos aqui Uma boa Tá, vamos que vamos Tá mano, conseguimos Vamos tentar executar o combo dele O combo dele não, né O combo de todo personagem Que é você vir reto E dá É mano, funciona Vai, funciona, funciona Bem, funciona bem o combo É, o combo pra vocês aí Mano, é só você vir correndo Dá um pulo E bate no personagem O problema é difícil acertar mano Você tem que pular antes ó Tá, conseguimos Aqui, boa Aqui, boa Tá, beleza Ele é bom mano Os ataques básicos dele é muito bom Mas agora vamos testar os golpes especiais dele Os ataques básicos e o pesados é o padrão Que a gente tem lá Os ataques básicos é só a gente clicar com o botão esquerdo do mouse E o ataque pesado é só a gente clicar com o botão direito Tá, vamos juntar todo mundo Se bem que não é bom juntar todo mundo, né mano É, porque eu não sei como funciona Tá, vamos tentar mirar primeiro Tá, o que aconteceu? Ah, nossa mano Ó, fica mais sorte quando a gente clica Que, nossa mano Muito AP, muito AP, muito AP Será que fica mais sorte? É, também fica mais sorte Ó, os ataques pesados também ficam mais sorte Tá, muito bom, velho Muito bom Tá, vamos testar o 2 Como sempre, a gente mira do Special Art Ah, mano Isso aqui também é maneira, hein É importante isso daqui Tá, vamos que vamos A gente finaliza É bom a gente sempre dar um pulinho Que daí a gente consegue aliviar bastante coisa, vai Aqui, boa Tá, conseguimos Tá, agora a gente vai testar o 3, né mano Vamos ver como é que você sai o 3 Ah, como sempre a gente vem pra cima de um bicho aqui E mira O 3, vai Como é que é o 3? Ué, o que que ele fez? Será que ele fica mais forte? Ah, ele fica mais forte, velho Olha Ah, é isso? Não sei, mano O que que é o 3? Ah, não entendi pra que que serve o 3 Deixa eu tentar combar com alguma coisa Tá, eu não entendi pra que serve o 3 Na oral, não entendi Não sei se ele fica mais forte Se ele fica mais rápido Se os bichos ficam mais devagar Não entendi Sinceramente, eu não entendi, velho Deixa eu tentar de novo Ah, eu vou tentar combar o 3 com 1, mano Pra ver o que que acontece Tá, é, realmente Eu não entendi pra que serve, velho Vamos esperar o 3 carregar Pra tentar fazer o combo do 3 com 1, mano Tá, vamos que vamos Ó, aqui A gente coloca o 3 Tá, e agora a gente ativou o 1 E na teoria não mudou nada, mano Sinceramente Tentei usar o 2 Na teoria Não mudou nada, velho Não mudou nada Sinceramente, não mudou em nada, não Ah, não entendi pra que serve o 3, mano Eu acho que só quando a gente estiver lá no spawn Que a gente consegue saber pra que serve, velho Tá, vamos Vamos tentar Mano, tem o 4, né Será que a gente usa o 4 agora? Vamos deixar pro boys, velho Vamos deixar pro boys A gente tem aqui Boa Ahn Tá, calma aí Vamos dar aquela volta, né, mano Vamos dar aquela enrolada Aqui Vamos, vamos Vamos pra cima agora, mano Agora a gente tem que ir pra cima Aproveita que tem um combo aqui Boa Ah, só sobrou um Ae, pimba 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 Vai, boa Matamos Ae, tem mais? Tem mais? Não, mano Chegamos No último que a gente vai testar o 4 agora, mano Sinceramente eu não entendi pra que serve aquele 3 ainda, mano Mas, sei lá, a gente releva O 1 é muito bom O 2 eu não entendi também Ah, não O 2 é muito bom O 1 é muito bom Agora o 3, meu amigo Eu não entendi pra que serve o 3, tá Vamos aqui, vamos Pra última fase Ahn Já tem o bichão ali, hein, mano Já tem o bichão ali Ahn Eu não sei pra que serve o 3 ainda Mas vamos que vamos, velho Vamos ver pra que serve o 4, velho Mas temos que esperar o bichão chegar, velho Tá, quando o bichão chegar aqui Ok, vamos Nossa, mano O 4 é bom Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Nossa, mano Corre, 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 corre Corre, chanx Corre, corre, bichão Nossa, coisa que Mano, você vai ficar pulando mesmo, velho Você vai ficar pulando Nossa, mano Olha o bicho Nossa, 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 nossa Nossa Pô, garoto Que que é isso, velho Olha o 4 aqui Tá, deixa eu ver o 4 aqui Tá o 2 Mano, a gente vai morrer Socorro, socorro Calma aí, calma aí Mano, que bicho chato que fica pulando, velho Boa, mano Acho que a gente fica mais rápido Não sei, velho Não sei, não sei pra que serve isso Não sei pra que serve isso Não sei, mano Não sei, não sei, não sei Tá, eu não iria de chanx Acho que eu fui o lendário mais fraco Tá, calma aí Vamos, será Eu pegar Eu terminar a fase Pra daí eu dar a minha opinião, né Mas eu já tenho a minha opinião formada, velho Boa, desviada Desviada Tá, vamos pra cima Eu tive o 1 Eu tive o 1 Eu tive o 1 Eu tive o 1, mano O 1 é o mais bolado É isso daí É pelo menos o que tem de boa, mano Conseguimos sinalizar, velho Não conseguimos morrer, pelo menos Tá Minha opinião sincera sobre o chanx, mano O chanx, eu acho que foi Ele não é ruim Mas foi um lendário que eu menos gostei, mano Mas o que eu menos gostei Foi que eu não entendi o 3, mano O 3 eu não sei pra que serve o 3 E o 4 dele não é tão forte como eu imaginava, mano Eu acho que Eu achava que o 4 dele seria mais forte Sinceramente Ahn Meu personagem continua sendo Nossa, pior que agora fica difícil, hein, mano Porque Tem bastante personagem negar o da hora Não, que ele seja chato, mano Mas é muito bom o chanx também, velho Tá, sinceramente, mano Não sei, velho Ahn Opa, a gente desbloqueou um negócio aqui, hein A gente conseguiu Boa, boa, boa Conseguimos bastante gema Até, bastante gold Muito importante Vamos ver aqui Pra que que serve o 3 Ahn Tá Ele Ah, ele diminui os ataques Por 12 segundos Ele dá 0 de dano O 4, mano Ele dá 35 de dano Mas também, mano Ahn Um ele também Ele só melhora o nosso dano O 2 Ele dá 2.5 de dano E o último dá 35 Não gostei, sinceramente Se a gente for cooperar com a Aqui, mano Deixa eu ver Quanto que ela dá no último Ah, dá 25 Meu Deus, mano Dá 12 25 E... E... É, 25 também Tá, então... É, mano O chanx é bom Sinceramente Se você for mais de suporte É uma ótima tropa de suporte Tá ligado? Porque ela tem golpes Que ajuda bastante Mas... Eu gostei mais do Barba Branca, hein, mano Se eu for escolher Entre ele e o Barba Branca Não, é um bom personagem Então, galera Muito obrigado Quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu, até mais E tchau, falou, foi Errou E tchau, falou... E tchau, falou... E tchau, falou... E tchau, falou...